Olá, minhas amigas! Olá! Paz de Cristo! Olá, mulheres que vencem! Graças a Deus estamos aqui novamente para falarmos da Palavra de Deus, esse momento todo especial para falarmos da Palavra de Deus. A palavra que eu separei hoje está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. Então aqui está falando sobre a importância de guardarmos o nosso coração. No momento que nós estamos vivendo hoje, em meio à pandemia, é muito importante nós guardarmos o nosso coração. Por quê? Se você for assistir o noticiário, você vai ver ali coisas terríveis que estão acontecendo, pessoas, milhões de pessoas estão morrendo, a doença está agressiva, a vacina não se sabe se ela é eficaz, se não é, pessoas estão morrendo tomando a vacina, o desemprego está aumentando. Então a gente assiste os noticiários e às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu preciso estar informado. Mas às vezes isso tudo está alimentando o seu coração de medo, está alimentando o seu coração de pânico. Neste momento, tudo que nós precisamos fazer é guardar o nosso coração, porque nós não vamos vencer com medo, nós não vamos vencer com pânico. Quando o mal vier bater a nossa porta, nós vamos vencer com a palavra de Deus, nós vamos vencer com fé, não com medo, não com pânico. Então neste momento, eu não preciso dessas coisas. Eu preciso guardar o meu coração, de que forma? Ouvindo a palavra de Deus. Eu preciso me encher, eu preciso me revestir, eu preciso dar a palavra de Deus no meu coração. Eu preciso encher o meu coração para que a palavra seja o meu escudo. Porque se não que adianta eu me encher dessas coisas e permitir que Satanás bombardeie a minha mente, bombardeie o meu coração, roubando a minha fé, roubando a minha confiança em Deus. E o que me adianta é isso. O que vai importar na minha vida não são as informações. Ah, mas eu preciso estar bem informado. O que vai adiantar na minha vida é a palavra de Deus. É a minha confiança em Deus, é a minha fé em Deus. É isso que vai mudar a minha vida, é isso que vai me ajudar, é isso que vai me livrar do mal, é isso que vai me proteger. É a presença de Deus, não é as informações. Eu preciso buscar a Deus, neste momento eu preciso buscar a Deus. Não é momento de ficarmos olhando essas coisas, nos enchendo dessas coisas, porque isso só está gerando pânico no nosso coração, fazendo com que o medo aumente no nosso coração, e a preocupação, a ansiedade, meu Deus, olha o que está acontecendo, as pessoas estão morrendo, isso e aquilo. Neste momento, eu sei o que está acontecendo, sei, mas neste momento eu preciso do quê? Eu preciso buscar a Deus, porque é Deus que vai fazer a mudança, porque é Deus que vai trazer a libertação, porque é Deus que vai me guardar, porque é Deus que vai me libertar, que vai me sustentar num momento difícil como esse. É Deus, não são as informações, não é bombardeando a sua mente e o seu coração com essas notícias, que vai mudar a sua vida. O que vai mudar é você se encher da presença de Deus. Então, neste momento, nós precisamos guardar o nosso coração, nos encher da Palavra de Deus, ouvir a Palavra de Deus, porque quando eu ouço a Palavra de Deus, gera fé no meu coração. Quando eu assisto a essas notícias, a essas coisas, isso gera medo, gera pânico no nosso coração. Então, vamos deixar essas coisas de lado e vamos para a Palavra de Deus. Vamos meditar, vamos orar, vamos guardar o nosso coração na presença de Deus. Amém? Um forte abraço a todas vocês, fiquem todas na paz e até a próxima.